Bem, voltamos falando com a Simoni Oliveira, ela que chega trazendo aí notícias das regiões sul e centro-oeste de Minas. Olá, Simoni, bom dia! Bom dia, Paulo! Bom dia a todos! Começamos nosso giro no centro-oeste de Minas. A Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada para atender a um acidente na rodovia MG 050 em Capitólio. No local, os policiais encontraram o caminhão acidentado e seu condutor, de 55 anos, dormindo na cabine do veículo. O motorista relatou que dirigia em direção a Furnas quando foi fechado por uma carreta, o que fez com que perdesse o controle do caminhão e viesse a colidir contra a defensa metálica da via. Os policiais constataram que o condutor apresentava sinais claros de embriaguez, como hálito etílico forte, fala desconexa e dificuldade de equilíbrio. Questionado, ele admitiu ter ingerido vinho antes de dirigir. Submetido ao teste de etilômetro, o resultado foi positivo, configurando o crime. O motorista foi preso, levado ao pronto-socorro de Piuí para atendimento e, posteriormente, conduzido à delegacia de Piuí. O caminhão foi removido para o pátio credenciado, pois estava obstruindo a pista e não havia ninguém no local para assumi-lo. Equipes da concessionária Nascentes das Gerais também compareceram ao local. Indo agora para o sul de Minas. Na noite do último dia, 31 de julho, a polícia militar foi acionada para atender a um roubo em uma fazenda na região de São Tomás de Aquino. O proprietário relatou que seus funcionários informaram sobre o crime. Rapidamente, a polícia se deslocou até a propriedade rural e, em menos de duas horas, após a notificação do crime, conseguiu localizar as vítimas e o caminhão carregado com café. A ação contou com o monitoramento eletrônico que encontraram os bens a poucos quilômetros da divisa, com o estado de São Paulo, ainda no município de São Tomás de Aquino. Durante o assalto, três funcionários foram rendidos por quatro homens, um deles armado com um revólver. Dois funcionários estavam trabalhando no momento do crime e um estava em uma residência. Felizmente, ninguém ficou ferido. O caminhão e a carga de café foram devolvidos ao proprietário. A polícia militar identificou os autores do crime, registrou os fatos e encaminhou o caso para a polícia civil, que dará continuidade às investigações. A polícia civil de Minas Gerais lançou em passos o projeto Chame a Frida, atendente virtual acionada via chat por meio do WhatsApp DDD 35 8447 7906, e que é uma ferramenta de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo informações da polícia civil, trata-se de um canal de comunicação entre a vítima e a delegacia especializada de atendimento à mulher, com o objetivo de simplificar o atendimento e evitar a revitimização. Ao acionar a atendente virtual, é possível obter informações sobre a Lei Maria da Penha, orientações sobre procedimentos legais e medidas necessárias em casos de violência. Também estão entre as propostas do Chame a Frida agilizar o acionamento de equipes policiais, realizar agendamentos para efetivação da medida protetiva e obter cópia da ordem judicial, agendar encaminhamento para exame de corpo de delito e propiciar atendimento 24 horas, sem necessidade de emprego de recursos humanos e logísticos, de maneira discreta, fácil e rápida. Ainda com notícias de passos, a Santa Casa realizou pela primeira vez uma cirurgia cardíaca com suporte de teleconferência. Segundo a instituição, esse procedimento inovador é parte de um projeto pioneiro em colaboração com o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e a Fundação Zerbini. A primeira cirurgia foi realizada no dia 17 de julho. De acordo com a Santa Casa, o objetivo do projeto é criar e usar uma plataforma nacional de teleconferência de ato cirúrgico, permitindo que os médicos compartilhem casos complexos de cirurgia cardíaca com uma equipe multidisciplinar do Incor e da Fundação Zerbini. Segundo o hospital, durante as teleconferências, as equipes puderam trocar exames de imagem, vídeos, relatórios clínicos e outras informações clínicas importantes. A Santa Casa reforça que a equipe médica estava equipada com tecnologia de transmissão em alta definição, permitindo uma interação clara e imediata entre os profissionais, tanto remotamente quanto presencialmente. Encerramos nosso giro em Andradas. Um caminhão carregado com serragem tombou na pista após bater na traseira de um Fusca. O acidente aconteceu na rodovia MG 455. De acordo com o motorista do caminhão de 35 anos, ele vinha trafegando pela pista atrás do Fusca, quando, de repente, o motorista do carro reduziu drasticamente a velocidade. Ele pretendia fazer uma conversão à esquerda e entrar em uma estrada vicinal de terra. Nesse momento, o caminhoneiro tentou desviar, mas o eixo traseiro do caminhão atingiu o carro. O motorista perdeu o controle da direção e tombou às margens da pista. O caminhoneiro e os dois passageiros, um homem de 57 anos e outro de 28, foram levados para o hospital de Andradas com ferimentos leves e escoriações. O motorista do Fusca, um homem de 49 anos, não teve nenhuma lesão. Os dois condutores passaram sem problemas pelo teste do bafômetro, mas o motorista do Fusca não possuía carteira nacional de habilitação e nem mesmo permissão para dirigir. Ele foi indiciado por crime de trânsito. Simoni Oliveira, para o Jornal da Onda.